Quem não é atleta profissional, acordando cedo, fala assim, eu gosto de mim, eu vou fazer um exercício. E quando vocês estão juntas, eu queria lembrar uma coisa assim que é essencial, que a mídia não fala muito por aí. Quando a gente começa a fazer retenção de líquido, quando começa, de repente eu coloco uma calça, vejo que eu tiro a calça ali e penso, opa, tá tudo marcado, ou acordo com o meu rosto inchado. Tem uma coisinha que se chama estresse da glândula suprarrenal. E o principal fator que causa estresse da glândula suprarrenal é desamparo e solidão. Desamparo e solidão. Pessoas que se sentem sozinhas vão engordar facilmente, vão reter líquido. Isso é uma coisa que não é muito divulgado, mas é o principal fator da obesidade. Além do que quando eu estou sozinho, muitas vezes a pessoa vai descontar o que? Em comida. E é gostoso comer. Quem fala que quem faça comer é horrível. É difícil se contratir com a pessoa. E quando vocês estão aqui, quanto mais intimidade entre vocês, eu estou aqui para achar amigos, para achar pessoas que me aceitem do jeito que eu sou. Eu não quero ficar do jeito que eu sou, mas eu quero pessoas que me aceitem do jeito que eu sou. Porque lá fora, você tem que ser assim, desse jeito, toda fitness. Eu não estou aqui para ser fitness, estou aqui para gostar de mim.